Falei pra vocês, hein? A edital do bebê está entre nós, cantei essa pedra ontem, recebi alguns comentários do tipo Como é que é? Vai sair outro edital do bebê? Esse pessoal repercute notícia que nem sabe da onde, não existe, não vai sair outro edital do bebê Acabou de sair uma prova agora, como é que vai sair outro edital? Pois é, edital 23 de dezembro de 2022 Teremos prova em 2023 e a gente vai analisar todo esse edital aqui com vocês a partir de agora Bom pessoal, o edital já está aqui na tela, vamos sem muita enrolação analisar as principais informações desse edital A começar pela banca organizadora, é a SES Grand Rio, a mesma banca organizadora do último edital Esse edital também é organizado pela SES Grand Rio, aqui a gente tem quatro etapas, só que só duas delas nos interessam Inicialmente, que é a etapa da prova objetiva e a etapa da redação, tem redação para ambos os cargos A gente vai discutir os cargos posteriormente a isso, mas basicamente são dois cargos Lembrando que a validade do concurso é de um ano prorrogável por igual período Mas eu imagino que a gente já tenha todos os candidatos convocados antes disso Por quê? Por que eu estou falando isso? Parece que está tirando de onde essa informação Acontece que o último edital do Banco do Brasil chamou todo mundo e nem precisou prorrogar o prazo Então eu imagino que vai acontecer a mesma coisa, os comentários que a gente está tendo do pessoal do Banco do Brasil É que eles estão precisando de muita gente Depois a gente vai ver aqui a quantitativa de vagas no edital Mas cara, basicamente a previsão é de que eles chamem muito rapidamente todo mundo que vai ser aprovado nesse concurso Então eu nem imagino que vai demorar esses dois anos, não, você vai tomar posse, se Deus quiser, antes disso A remuneração aqui que consta no edital é de R$3.622,23 Mas já adiantando para vocês, vocês vão ganhar mais do que isso Porque só de vale e alimentação você tem aí mais de R$1.500 Então esse salário aí já vai para mais de R$5.000 só com nível médio Lembrando que esse é o salário de começo de carreira Porque no banco você ainda tem ideia de progressão Você tem condição de progredir muito Você tem condição de galgar gerência Você tem condição de fazer carreira dentro do banco E esse salário pode ir aí de R$5.000 e pouco Que é o inicial, né, somando com os outros benefícios Até mais de R$10.000 Caso você assuma gerência e queira fazer de fato carreira na instituição A gente tem vagas para candidatos negros E também para pessoas com deficiência São 5% para PCD e 20% para negros Fica de olho, se você fizer juiz, vale a pena se inscrever pelas cotas Bom, como eu falei para vocês, a gente tem dois cargos A gente tem o escriturário, que é agente de tecnologia E a gente tem também o segundo cargo Que é o cargo que mais interessa a maioria de vocês Que é o escriturário, agente comercial Esse escriturário, agente comercial É o famoso técnico bancário de todos os bancos Esse daqui, que é para a área de TI É um cargo de agente de tecnologia Que só tem vagas lá em Brasília Inclusive um primo meu, ele é agente de tecnologia Gosta muito também lá da área Mas ele já tinha faculdade nesse sentido e tal Então assim, você precisa ter um conhecimento maior Nessa área de tecnologia Eu imagino que vocês, a maioria de vocês que estão me assistindo aqui Vão ter mais interesse nesse escriturário aqui Agente comercial tradicional E como é que vai funcionar essa prova? A gente vai ter aqui na primeira etapa 70 questões A, B, C, D, E São 25 questões de conhecimentos básicos E 45 questões de conhecimentos específicos Dos conhecimentos básicos, a gente tem 10 de língua portuguesa 5 de língua inglesa 5 de matemática E 5 de atualidades do mercado financeiro Dos conhecimentos específicos A gente tem 5 de matemática financeira 10 de conhecimentos bancários 15 de informática E 15 de vendas e negociação Que provavelmente é a matéria que você vai mais utilizar Na sua prática, beleza? Lembrando que para você não ser eliminado Você precisa fazer o mínimo de 50% Em cada um dos blocos Tanto na parte geral Quanto na parte específica Se você fizer menos do que isso Você está eliminado E provavelmente a sua briga vai ser muito mais Para não ser eliminado Porque no último edital Como eu falei para vocês Todos os 4.500 mais ou menos Habilitados no último edital Foram nomeados Então quem quis, tomou posse Se você não foi eliminado E tirar uma nota razoável Muito provavelmente Você tomara posse no BB A redação é um tema dissertativo argumentativo comum Que vale 100 pontos E de tema não relacionado ao conteúdo do edital Ou seja, geralmente são aquelas redações Mais parecidas com o Enem Se você pegar o edital Você vai ver que nesse ponto aqui A gente tem os municípios abrangidos Os locais de prova E você dá uma olhada aqui Para ver o que te interessa Lembrando que se você escolher aquele município Você também vai ter que fazer prova Naquela localização Então fica de olho nisso E não tenta acertar a nota de corte E tudo mais Porque isso varia muito O ideal é você fazer prova Para onde você tem interesse Em tomar posse Porque no final das contas Quem fica tentando descobrir nota de corte Acaba fazendo para outra Para outra localidade Que às vezes nem tinha tanto interesse assim E muitas vezes A nota de corte para a qual Você queria fazer Fica menor do que a localidade Que você fez E não dá muito para prever isso Eu vejo muita gente Perdendo tempo com isso Escolhe um local Aquele que você tem interesse Em tomar posse Faz prova para ele E seja o que Deus quiser E pensando que eles nomearam Todos os aprovados No último concurso Eu não imagino que seja difícil Para que você consiga A sua aprovação também No local que você tem interesse Em morar Aqui a gente chega na tabela Do quantitativo de vagas No edital É muita vaga gente Vocês tem que dar uma parada Para olhar aqui Muita vaga mesmo Tem vaga em todo canto Aqui vocês dão uma olhada No seu estado Para onde vale a pena Você fazer essa prova aqui A expectativa são De 3 mil vagas iniciais E ainda mais nomeação De cadastro de reserva Então é muita gente Lembrando que no último concurso Eles zeraram essa lista aqui E é bem possível Que eles zerem a lista também Nesse próximo concurso de 2022 Para ganhar mais de 5 mil reais Só com nível médio Cara, baita oportunidade E antes da gente chegar No conteúdo programático Queria dizer para vocês Que é um, dois, três, passei E tem cronograma completo Para esse concurso Para o cargo de técnico bancário Dá uma olhadinha que eu vou mostrar para vocês Esse é o nosso cronograma Que está aparecendo aí na tela para vocês Todos os seus dias Desde o dia que você começa a estudar Até o dia que você fecha o edital Com indicação da matéria Que você vai estudar Com indicação do conteúdo Dentro da matéria Com comentários específicos Por assunto E também com materiais gratuitos Escolhidos e já garimpados Pela gente De todos os conteúdos do edital Todos os seus dias programados Suas revisões Tem também simulado Tem planilha de controle Tem muito conteúdo Dentro do nosso cronograma E se você achar que faz sentido Para você Aproveita o nosso cupom Nas próximas 24 horas SaiuBB É o nome do cupom Vou deixar linkado aqui No primeiro link da descrição E também no comentário fixado Voltando aqui no conteúdo programático Vamos dar uma olhada aqui No conteúdo programático do edital Lembrando que Esses conhecimentos básicos Eles valem para ambos os cargos Então língua portuguesa Bem pequeno também O edital de língua portuguesa Língua inglesa Basicamente o que eles vão te cobrar É interpretação de texto Foi o que caiu na última prova E provavelmente é o que vai cair Na próxima prova também A gente tem aqui Matemática também O edital Que é um pouquinho maior Mas também nada demais A gente tem atualidades Fechando aqui a parte De conhecimentos básicos No caso do escriturário Agente comercial Que eu imagino que seja o cargo Que mais interessa a vocês A gente tem aqui Nos conhecimentos específicos Matemática financeira Conhecimentos bancários Que aqui Enfim É um conteúdo mais extenso Afinal você vai trabalhar em banco É uma matéria que vai te dar Um pouco mais de trabalho Conhecimentos de informática Lembrando que informática Cai em muitas questões São 15 questões de informática E vendas e negociação Que você vai trabalhar um pouquinho Também com a parte de vendas No banco Então você vai ter que aprender Essa matéria aqui Mas é um edital Cara, acabou É um edital bem diminuto Um edital que dá pra você vencer No prazo que a gente tem até a prova Lembrando que as inscrições Ficam abertas do dia 23 do 12 de 2022 Vulgo hoje Até o dia 24 do 2 de 2023 Então, pô Faz logo essa inscrição Não deixa pra última hora Pelo amor de Deus Porque depois você perde A data da inscrição E aí não adianta Tudo aquilo que você estudou E lembrando que a prova É só dia 23 do 4 de 2023 Então, pô É muito tempo até a data dessa prova Dá pra você fechar esse edital Ver de novo E de novo Dá pra você estudar nesse período Todo mundo tá começando Nesse pós-edital Conheço pouquíssimas pessoas De fato focadas na área bancária Antes desse edital sair Então, é uma grande oportunidade Se você pretende Se você tem interesse Em fazer o concurso do bebê E aí, deixa aqui embaixo Você se interessou por essa prova Vai fazer esse concurso Eu acho que é uma grande oportunidade Tem bastante tempo Tende a zerar a lista E, pô Começar 2023 com 5 e 1 no bolso Pô, facilita, né? Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Espero, sobretudo, que tenham ficado bem informados Não se esquece Do cronograma da 1, 2, 3 Passei pra o cargo de técnico bancário Aqui embaixo Se você tem interesse Primeiro link tá na descrição Valeu, falou e tchau E até mais